Fala gurias e piadas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês. Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Então que assistem o canal Quanto Ganha? Hoje vamos falar sobre o canal da Alê Azevedo. Atualmente então 1 milhão 840 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado há um dia atrás e está com 25 mil views. Pintei meu quarto na mansão, deu ruim? Já o vídeo mais assistido do canal foi postado há um ano atrás. 3 milhões e 100 mil visualizações. Playlist de funk com minhas amigas, com Virginia Fonseca e Ana Moscone. Esse é o vídeo mais assistido do canal até o momento. Então o primeiro vídeo postado no canal foi postado há 3 anos atrás e está com 80 mil visualizações. Primeiro vídeo sem limites é o título deste vídeo. Então o canal da Alê Azevedo possui 180 vídeos postados no canal. Atualmente 1 milhão 840 mil inscritos. Total de views passa de 60 milhões. O país é o Brasil, o conteúdo é sobre entretenimento. Canal criado dia 29 de outubro de 2016. Ocupa posição 731 no ranking brasileiro. Nos últimos 30 dias, teve um acréscimo de 20 mil inscritos. Já visualizações passaram de 1 milhão 398 mil. Ganhos estimados estão em torno de 350 dólares mensais. Lembrando então que o dólar está cotado a 4,49 hoje. Vamos fazer as contas. 350 dólares é o mínimo. Variando até 5.600 dólares. Então a estimativa mínima de ganhos do canal da Alê Azevedo é de 1.572 reais. Muita gente vai falar que esses ganhos são poucos. Gente, mas é só com as propagandas no YouTube. Sendo que os valores podem variar até 25 mil reais. Quem assiste o canal dela sabe que ela posta vídeos em mansão, coisa assim. E com 1.500 reais, com certeza não daria para fazer isso. Então esses são os ganhos mínimos só com propaganda. Então variam até 25 mil reais. Somente ela vai poder saber dizer para a gente qual vai o real valor. Então ganho mínimo por mês, 1.572 reais. Esse valor mínimo de 18.865 reais. Então o que vocês acham dos ganhos mínimos? Lembrando que ela ganha bem mais do que isso. Deixe nos comentários então para a gente saber a opinião de vocês. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do YouTuber preferido de vocês, Deixe nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Agradeço pela visualização de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E essa abertura aqui gente? Oi, 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 que amado do meu coração? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo sem limites! O vídeo foi postado há 3 anos atrás. Está com 80 e... Hã? Hein? Eita! Então já o vídeo mais... Não, não é o vídeo mais. Então vamos aqui para o canal da... Não, espera aí! Olha a moto que não pode faltar... Tá santo! Quem assiste o canal dela sabe que ela posta fotos... Fotos? 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 Fotos?